Não, a vida não é breve. O que nos dá a sensação de brevidade é a forma como vivemos. Lidamos mal com a articulação do tempo que temos. Dificilmente estamos onde estamos. A ansiedade nos põe no futuro que ainda não temos. A nostalgia nos põe no passado que não existe mais. Esquartejados entre passado e futuro, sobra quase nada de nós na percepção do tempo presente, único tempo que realmente temos. A sabedoria bíblica nos diz que há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Viver uma coisa de cada vez, estando presente, absolutamente presente em cada momento, é a única forma que temos de dirimir a sensação de que a vida é breve. Não, para quem aprende a viver, a vida é longa e dá tempo de fazer tudo, até de ser feliz.